No Vale do Aço, um homem supostamente desorientado, usando uma faca, danificou uma viatura da polícia militar na cidade de Ipatinga. Ao ser abordado, ele resistiu à prisão e partiu para cima do policial com socos, como a gente vê aí, né? O caso ganhou repercussão. Agora, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira contam nessa reportagem aqui. Pode balançar. As imagens gravadas por uma pessoa usando um celular mostram o momento em que o homem de 30 anos resiste à abordagem policial. Repare que o PM guarda a arma e tenta conter o homem que o agride com uma sequência de socos. O militar novamente domina o agressor que não desiste. O policial revida e só consegue algemar o agressor depois que algumas pessoas chegam para ajudar. O policial militar atendia uma ocorrência a cerca de 200 metros deste local. Quando o homem com uma faca começou a danificar a viatura policial. O militar deu ordem de parada e o homem correu. E foi exatamente aqui neste local que o homem começou a agredir o policial. O militar pediu apoio na rede de rádio e acompanhou o indivíduo. Quando chegou naquele ponto onde ia até o vídeo, o indivíduo partiu para cima do militar, tentou agredir. E com o apoio da população, que a gente tem, faz um agradecimento público, o indivíduo foi contido. De acordo com a PM, o militar realizava o policiamento unitário, que é quando não há necessidade de dois ou mais policiais em uma mesma viatura. Segundo a PM, o militar agredido atuava no serviço preventivo quando foi surpreendido. É bem atípico, não é comum e principalmente nesse fato, não partiu de uma intervenção da polícia contra o indivíduo. A polícia estava atendendo outra situação e ele que de iniciativa tentou danificar a viatura e depois partiu para cima do militar. Depois, conversando com familiares, até para entender a situação, eles relataram que o indivíduo saiu de casa, pegou a faca e disse que queria ser preso naquele dia. Então, é um fato que ele realmente provocou aquilo, ele queria aquela intervenção. Após conseguir ser algemado, o homem foi levado para a unidade de pronto atendimento de Epatinga e depois conduzido para a delegacia de polícia civil. Ele deverá responder pelos crimes de dano ao patrimônio público e pela agressão ao militar. A gente comentou amplamente sobre esse caso ontem, né? Nos chama a atenção o fato de um policial trabalhando sozinho, mas já foi bem explicado. É o que a gente falava ontem, é uma nova forma de se comportar da polícia, né? Uma polícia mais cidadã, mais técnica em alguns aspectos. Mas eu, eu, Nicomédius particularmente, penso que o comando já deve estar revendo essa estratégia aí, porque a gente poderia aqui estar diante de uma grande tragédia. Grande tragédia. Mérito para o policial, que sofreu ali algumas agressões, alguns socos. Ele deu alguns socos. Ou seja, do jeito que manda o direito penal, ele reagiu na mesma proporção. Então ele não reagiu além do que a situação pedia. Porque se é uma outra situação ali e o policial tivesse sacado a arma, a gente estaria falando aqui de um grande problema. Então o comando da polícia militar aí, e é o comando geral que eu falo, tá? Lá de Belo Horizonte, lá na sede do governo. Pode repensar isso aí. É, dois policiais na viatura, sempre deu certo. Dois ou três ou quatro. Negócio de um só, não. É, um manobra a viatura, o outro desce e resolve o problema. Se tem um outro colega ali, chegava, dominava, sem ter essa imagem horrorosa, né? É, que denigra a imagem aí do policial, né? Mundo afora, né? Você sabe, Jarão, que não pode falar essa palavra que eu falei aqui mais não, né? Sabia? Denegrir? Essa palavra é proibida. No mundo moderno, não fala isso mais não. Queimou a imagem do policial. Essa palavra é considerada, palavra racista.